E também a Valéria saiu, a Valéria é forte, de vez em quando. Mas eu queria agradecer mesmo, a Valéria, não estando aqui, o convite para estar na mesa com vocês e também dividindo com o Lana, com o Fabián, com o Rafael, e também da importância, já foi falado em vários momentos, a gente está hoje reunido aqui. A gente já viu uma expectativa muito grande desse empregue acontecer, a gente que participou do último empregue na Paraíba, a todo momento que a gente estava lá, a gente se perguntava quando vai ser o próximo, vai sair ou não vai. Fizemos, na época, um encontro intermediário do GT, que o Rafael estava também, a gente chegou na época a ligar, para saber se ia acontecer o evento. Então, é muito bom a Valéria ter resolvido trazer e juntar esse grupo de universidades, que, na verdade, é um evento que está sendo organizado pela UFMG, mais também pela Federal de São João do Rei e a Federal de Juiz de Fora. Então, também parabenizar os colegas de outras universidades que não estão aqui, ou que estão, que a gente vem comentar. Eu queria dizer também para vocês que eu não combinei nada com a Alana nem com o Fabiano. Nós estamos fazendo uma conversa em separado. Mas eu acho que, de certa forma, vai completar muito aquilo que a gente vem, que os dois já colocaram. E aí também eu coloquei o mesmo título. E eu gostaria de começar a nossa conversa com uma nota de campo. Como alguns aqui sabem, o próprio Rafael colocou também, atualmente eu estou na Federal de Juiz de Fora também, essa nota de campo foi coletada em uma cidade, em uma escola, no ano de 2015, na cidade de Juiz de Fora. Isso é uma falta do Google, do satélite. Juiz de Fora é uma cidade que está três horas e meia daqui, apesar que no dia em que nós viemos nós gastamos sete horas, porque nós pegamos um mega engarrafamento, por isso nós não conseguimos chegar para a abertura. E essa é a escola. É até uma escola municipal, não sei se vocês estão vendo. Acho que eu não vou conseguir fazer isso aqui não, Lana. Essa é a escola, aquela escola que está ali no meio, está vendo? Ela ocupa um quarteirão inteiro, e ela é uma escola que atua com turmas de crianças de 0 a 5 anos de idade. Aqui, como eu vi que havia colegas do exterior, eu coloquei só uma localização aproximada de onde está. A escola fica na zona da Mata Mineira, na região, na verdade, oeste do nosso município. Bem, essa nota de campo faz parte de uma pesquisa chamada A Escala das Crianças, e é uma pesquisa que tem sido financiada pela FAPMIC. Desde que eu vim para a Juiz de Fora, eu estou conseguindo ter financiamento pela FAPMIC, portanto, eles nos obrigam, na verdade, a falar, as pesquisas que têm que tirar foto, então, vocês tiram foto para provar que eu estou falando deles ali. Então, para prestar conta dos relatórios depois também. E, quando eu cheguei nessa escola, a professora já estava fazendo um trabalho de cartografia com as crianças. E aí, logo que eu cheguei, quando a gente faz aquelas negociações que vocês conhecem bem, ela, então, comentou, que bom jovem que você vai chegar e vai me ajudar no trabalho. E aí, então, eu cheguei exatamente no momento em que a professora estava saindo com as crianças, e ela havia proposto de sair. Olha, havíamos saído com as crianças, andando no passeio e do entorno da escola. A proposta da professora é que observasse o caminho, pois iria fazer o mapa voltar para a sala. E aí, eu coloquei ali, só para vocês verem, o caminho que as crianças fizeram. Está vendo? Não sei se vocês estão percebendo, mas a escola ocupa praticamente um quarteirão. Então, as crianças fizeram exatamente esse caminho, fizeram esse entorno, e, na verdade, fizeram ele duas vezes. E aí, eu queria que vocês observassem um pouco, eu tirei algumas fotos do nó do caminho, e eu queria que vocês observassem o que as crianças viram na paisagem e no entorno da escola também. Depois eu quero que a gente vá conversar um pouquinho sobre isso. Esse é um bairro que é um bairro periférico, no município de Juiz de Fora, mas é um bairro que, tradicionalmente, era de ocupação de populações rurais, de classes mais populares, e que está sofrendo uma grande especulação imobiliária, porque os grandes condomínios, como o Alphaville, esses condomínios, escolheram esse bairro para poder se instalar. Então, o bairro está passando por uma pressão imensa em termos de especulação, a população, inclusive, sendo abandonada, e a escola fica no centro do bairro. Inclusive, já foi tentativa de negociar a venda do terreno da escola, por ser enorme. E está recebendo também muitas áreas de comércio, de grande porte, então, o bairro realmente está passando por uma grande especulação. Mas dá para vocês terem uma ideia por aí quais são os espaços do entorno do local. E aí, no retorno da sala, a professora estava trabalhando com as crianças a questão do que ela estava chamando de pontos fixos do mapa. Quando ela voltou para a sala de aula, foi como eu disse, ela estava chegando nessa semana, ela estava fazendo exatamente esse trabalho, ela deu uma folha com as crianças e pediu, então, que elas desenhassem o que elas viram, e que elas destacaram o que elas mais gostaram e alguns pontos fixos. Porque ela estava exatamente fazendo uma discussão de que todo mapa tem que ter ponto fixo para ser um mapa. Eu estava falando, meu medo, mais de observação e tal. E aí, logo depois que eles desenharam, a gente sentou na roda, nessa coisa que é muito comum na educação infantil, e ela, então, pediu para as crianças que apresentassem. E aconteceu exatamente esse fato. Olha, um pássaro morto, já em estado de decomposição, chamou fortemente a atenção das crianças, que teceram muitos comentários. Já em sala, a professora pede às crianças que comentem sobre os pontos que observaram. Em roda, elas falam de várias coisas. Mateus lembrou o pássaro morto. A professora logo retrucou. Mateus, tem que ser ponto fixos. Ele respondeu, professor, o passarinho estava morto. Ele não se move mais. É uma coisa parada. É um ponto fixo para o mapa. Pássaro morto não voa. Eu trouxe essa nota porque eu acho que ela trabalha exatamente em algumas questões que envolvem um pouco aqui, tanto a Alana e o Fabiano já falaram, em relação às questões de como é que as crianças nós pensamos a nossa vida espacial. Mas depois eu vou voltar um pouco nela também. Mas também outras questões apareceram nesse trabalho. Só um minutinho. Esse é um mapa que depois, mais à frente, só para vocês verem, depois eu vou mostrar outro, que foi feito fazendo um trabalho exatamente dentro dessa pesquisa, depois foi uma questão mais avançada, em que envolveu não só as questões que a professora conversou, mas bastante os referenciais espaciais das crianças. Foi feita uma votação coletiva de quais elementos deveriam entrar. Eu venho trabalhando muito com essa questão da cartografia com as crianças, de como é que a gente pode trazer os referenciais espaciais das crianças, não só dos adultos, para os mapas, que realmente são os referenciais diferenciados. E aí, então, vocês estão vendo alguns deles, algumas imagens, aquele boneco lá na ponta, aqueles bonecos de posto que ficam balançando, não sei o nome daquilo, que deve ter também, imagino que tenha. E outras coisas tal, vocês viram que o passando morto não apareceu, porque ele não está ali, mas a professora depois negociou, depois eu conto essa história. Mas uma outra coisa que me chamou muito a atenção, que foi o seguinte, eu trouxe para vocês verem alguns desenhos das crianças. Eu queria que vocês observassem, lembrando do entorno da escola. Então, na verdade, a professora deu essa folha, e várias crianças fizeram os desenhos do que elas gostariam. Eu trouxe alguns, tem todos eles. esse é um deles, esse é outro, como eles são crianças de torno de 4, 5 anos de idade. E esse é outro. E aí, uma das coisas que nos chamou muita atenção foi o fato do seguinte, muitas crianças desenharam macieiras. E vocês não devem ter visto nenhuma macieira no entorno da escola, naquelas imagens que estavam lá. Aí nós começamos a nos perguntar por que essas crianças, que têm outra paisagem, vivenciam outra paisagem, desenharam essas macieiras. E foram muitas, foram uma coisa muito presente nos trabalhos das crianças. Está certo? Então, eu trouxe esse material para a gente começar a refletir, exatamente porque, como a Alana colocou, e o próprio Fabián, o objetivo dessa mesa é que a gente possa discutir um pouco essa questão dos conhecimentos da geografia, e o fundamento didático na formação docente. E, como a Alana colocou também, eu também farei, vou fazer como ela, vou falar do ponto daquilo que eu trabalho e pesquiso. E eu acho que uma boa parte das pessoas que me conhecem sabem que eu tenho dedicado a minha vida na universidade a discutir a educação geográfica de bebês e crianças pequenas, sobretudo da educação infantil, e discutir exatamente a formação de pessoas que trabalham com essas questões. Por isso que eu trouxe essas imagens, e depois eu vou voltar a conversar com elas com vocês. Então, assim, e o que eu dizia também, que eu, na verdade, não tinha combinado nada, porque eu vou pegar uma parte exatamente voltada mais talvez à formação docente. E aí acho que vai complementar um pouco o que os dois colegas falaram anteriormente. Então, eu queria dizer para vocês, quando a gente pensa lá, nessa formação docente, e nessa educação geográfica de bebês e crianças, quais são os postulados teóricos que a gente tem trabalhado e que tem levado a gente a pensar essas ações com as crianças, essa produção de mapas infantis, essa produção da escuta da criança. Primeiro é o círculo, que acho que vocês conhecem bem, do Bakhtin, que é um teórico russo, que hoje nós sabemos, que eram três grandes autores que faziam parte do círculo do Bakhtin. Eu até trouxe aí para vocês verem o Voloshinov, que é um conhecido, que tem um livro muito conhecido aqui no Brasil, que é o Marxismo e Filosofia da Linguagem. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, esse é o que saiu agora com a tradução direta do russo feito pela professora Ekaterina, que tem coisas bem diferentes da obra que foi traduzida anteriormente pelo Paulo Bizerro. Acho que vale a pena reler para quem não releu. Um outro autor é o Mededeyev, que se dedicou muito aos estudos do gênero. E o próprio Bakhtin, com um livro que é muito conhecido no Brasil, que é o Perafilosofia do Ato Responsável. Então, quando a gente vem trabalhando nessa questão com as crianças, da formação desses docentes, esses são os autores de referência que nós estamos usando. Além deles, nós temos lá o grupo, que é um outro grande referencial teórico, que a gente chama, que é o grupo formado pelo Vigodesk. Que a gente, no Brasil, conhece mais ele, e o grupo da Troika, como a gente costuma dizer, mas é outro autor também que a gente tem trabalhado com muita força. E desses dois grupos, os conceitos que nós temos discutido e trabalhado na formação docente de professores, e que estão, de uma certa forma, vou falar deles aqui também, do Bakhtin, é o conceito de cronotopia, o conceito de enunciação, o enunciado, o de polifonia, amorosidade e ato responsivo. A gente tem se dedicado bastante a estudar esses conceitos. E do Vigodesk, o conceito de vivência, o conceito de relaboração criadora ou atividade criadora, que também é um conceito que está presente no Bakhtin, e a zona de desenvolvimento iminente, o proximal, como tem sido hoje, as traduções têm se debatido, e também o conceito de enraizamento, que é um conceito menos trabalhado no Brasil, mas é um de Vigodesk que faz a diferença da noção de interiorização, e aí, inclusive, em relação à própria AG. Então, são esses os conceitos que nós temos dedicado ao pensar esse trabalho e essa formação docente. Aí eu não vou dar tempo de passar por tudo, como o Fabiano colocou, depois, na hora da debate, se alguém quiser que explicite um pouco mais algum deles, a gente volta a conversar. Bem, e aí, a partir desses conceitos, a gente tem tentado fazer uma formação com os professores, uma formação com os professores que trabalham, com os professores que trabalham com essas crianças pequenas, pensando nessa dimensão geográfica, levando em consideração alguns argumentos, que são caros para nós. O primeiro argumento é um argumento que, para nós, é bastante claro, como até a Alana colocou, já que o nosso conceito central é o espaço geográfico, mas a gente que trabalha com formação de professores, sobretudo no curso de pedagogia, nós sabemos que nem sempre isso é tão explicitado assim. Que é exatamente essa ideia de que o espaço, ele é uma categoria fundamental da existência e da experiência humana. sobretudo, as pessoas que trabalham com crianças menores, tem na dimensão do tempo, exatamente por pensar uma lógica de desenvolvimento muito marcada pelo tempo, uma grande categoria conceitual. E o que a gente percebe, no GT que eu estava trabalhando, a gente se deu conta de como que as pessoas, de fato, foram vários trabalhos apresentados que apontavam para isso, de como que essa dimensão do espaço é muito renegada na formação desses professores. Eu me lembrei de uma passagem de um colega lá da Universidade de São Diego, que é o Stuart Eitken, quando ele esteve conosco lá no Rio fazendo um trabalho, o Stuart trabalha também com geografia da infância, com geografia da juventude, e ele começou a primeira fala que ele teve lá conosco, contando que seria para ele uma anedota, mas foi a palavra que ele usou. E aí ele dizia o seguinte, olha, haviam dois peixes em um grande oceano qualquer do mundo. Num dado momento, um peixe vira para o outro e comenta, essa água está boa. O outro peixe olha estranhamente e pergunta, que água? Quando o Stuart traz essa anedota, como ele colocou lá, ele está nos lembrando que todos nós habitamos um espaço, mas muitas vezes nós somos cegos à sua existência. Então, por isso, o primeiro ponto que a gente tem que se dedicar é exatamente esse. Como dar visibilidade na formação docente, na formação dos professores que trabalham com crianças pequenas, a dimensão de que o espaço é uma dimensão, de fato, importante da vida dessas pessoas. Porque a gente percebe, de fato, é como o Stuart coloca na metáfora dos peixes. Nem sempre habitar a água significa que nós temos consciência dessa água. Que aí vem a ideia de vocês. Já trouxeram, Lana e Fabián, de consciência espacial, de cognição espacial. Então, esse é o primeiro argumento. A esse argumento, a gente tem uma afirmativa que para nós é muito cara. Que é exatamente o reconhecimento que as crianças, e claro, todos os seres humanos, possuem uma linguagem espacial. Uma memória espacial, uma vivência espacial. E que aquela atividade criadora, que o Paquitinho e o próprio Godz faz, também é uma atividade espacial. Então, esse para nós é outro dado muito importante de levar os professores a compreender. Como deve ter essa clareza de que as crianças têm essa dimensão? Porque o que a gente percebe é, ainda se marca muito fortemente, na relação de trabalho com crianças pequenas, a ideia de que as crianças são seres menores, seres que não pensam, seres que, na verdade, têm uma cognição que tem sempre que se trabalhar numa dimensão da concretude, do concreto. Como se elas não tivessem abstração, ou como se o mundo de fantasia fosse, na verdade, um mundo fora do mundo real, do mundo vivido. Como se fosse uma grande área. O que a gente chama, muitas vezes, de mundo de fantasia, é um grande poder de abstração infantil, que, de forma adultocêntrica, nós, muitas vezes, olhando isso, olhamos isso com outro olhar. Então, essa é uma dimensão que a gente tem discutido também muito lá na formação desses professores. E, claro, esse argumento se liga, eu fiz aqui uma separação mais didática mesmo, mas eles estão todos ligados, ao segundo argumento, que é que essa vivência se constitui como uma linguagem produzida ao longo da filogênese e da sociogênese humana. e que se expressam em otogênese que marcam diferenças e diversidades. E, quando a gente está falando nisso, a gente está assumindo uma forma de pensar o desenvolvimento humano, que é a perspectiva histórica ou cultural do Vigodes. Eu, até o final, eu prometo que vou dar conta de lidar com esse negócio aqui direito. Que é a perspectiva histórica e cultural do Vigodes, quando ele vai tratar de como se dá o processo de humanização. porque, para o Vigodes, que a crítica que ele vai fazer às teorias de desenvolvimento da época dele, era exatamente a ideia de que a maior parte dessas teorias, elas estavam muito marcadas na dimensão da ontogênese. De como que, na verdade, a gente olhava somente o desenvolvimento humano das crianças e dos bebês só pela ontogênese. Só que ele vai dizer que, na verdade, para eu compreender o processo de desenvolvimento de todas as formas, como o Landa já colocou, superiores, que são tipicamente humanas, eu tenho que levar em conta a ontogênese, sim, mas também a filogênese e a sociogênese. Porque, para quem não lembra, a filogênese é a história da espécie ao longo da história geológica da Terra. A ontogênese é como que ocorre o desenvolvimento da espécie dentro da própria espécie no momento da filogênese. Então, por exemplo, como que bebês humanos hoje, ao nascer, se desenvolvem. E a sociogênese é onde ele entra com a dimensão do social, do histórico, do cultural em si. Então, para ele, não é possível você compreender um processo de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento mental, desenvolvimento social, seja o que for, sem a gente conjugar esses três planos que ele chama de planos genéticos do desenvolvimento. Porque, para ele, qualquer evento que acontece na filogênese ou na sociogênese vai interferir diretamente na ontogênese. Isso significa dizer que bebês que nascem hoje já são completamente diferenciados, por exemplo, da nossa geração. Quer dizer, nós não podemos, nós temos que assumir, pensando nessa perspectiva, que crianças que nascem hoje numa outra realidade de sociogênese não pensam o espaço da mesma forma que nós pensamos. Tem outras lógicas e outras perspectivas de pensar a cognição espacial. porque vivem num mundo tecnológico, teve uma série de questões, ou seja, nós estamos ficando homo-homo-sabens velhos, ultrapassados, literalmente. Mas é isso que é o que eu entraria depois, o próprio Bakhti vai falar também das questões geracionais. Então, a gente também faz muito essa discussão quando discute com os professores esse debate da questão de como uma criança vivencia o espaço. Quer dizer, que a gente leva em consideração também isso. E aí, de fato, aquilo que o Fabián colocava em relação à questão da observação é fundamental. A gente observar o mundo, mas observar também como essas crianças estão vivendo essa espacialidade. Porque, ao observar essas crianças, elas nos dão indícios exatamente dessa nova cognição espacial, desse novo momento espacial que essa filogênese e essa oxogênese estão promovendo nessas dimensões. Então, eu estava contando à minha turma de pedagogia, eu tenho um filho de 16 anos, Lourenço, e como todo pai, implico com ele a questão de que vai estudar, vai ler, não sei o que é esse negócio. Aí, um dia, ele me responde, ele falou assim, ah, pai, vou te falar uma coisa, tudo bem, pai, eu gosto de ler, mas ler dói muito. Eu falei assim, como é que ler dói, Lourenço? Isso é uma Lourenço. Eu falei, como é que ler dói? Aí ele falou assim, não, esse negócio de você pegar o livro, segurar o livro assim, dá dor nos braços. Aí você deita, põe o livro, dá dor na cabeça. Aí eu fiquei pensando, realmente, o livro muda, vai só girando. Realmente, já deve ser algum indício de que os braços, a gente tem que pensar como é que vamos lidar com esses portadores de texto. Mas é um pouco isso aí. Eu vou ter que correr com o Rafael, que está falando que eu tenho 10 minutos ali só. E eu tinha um monte de slides pela frente ainda. Bem, o argumento 3 é que o ser humano é um ser de linguagem. E aí, claro, para quem trabalha com as teorias Vygotskyano e Kobachtinianas, não tem como abrir mão desse argumento. Por quê? Para ele, exatamente, para o Bakhtin, sobretudo, ele tem uma frase que é, para mim, o centro de toda a reflexão, que é que a consciência humana tem a sua origem na palavra outra. Quer dizer, eu só me torno consciente nessa relação que eu estabeleço com o outro. Então, é um terceiro argumento de formação que a gente faz com esses professores. Isso significa, então, assumir que bebês e crianças humanas nascem no mundo de linguagem, que envolve os artefatos da cultura, mas, para o Vygotsky, as palavras também são elementos culturais. E uma criança, quando nasce, lida com as palavras da mesma forma que ela lida com qualquer outro elemento cultural. E, assim, isso, para nós, então, da geografia, tem um dado que é fundamental. Porque, se é um movimento, vamos dizer assim, histórico, que constrói as paisagens, nós temos que lembrar que um bebê, quando nasce, ele nasce num espaço geográfico, mas nas suas expressões espaciais. Numa paisagem, portanto, num território, num lugar. E aí, o desenvolvimento dessa criança, apesar de ser um desenvolvimento que acontece numa linha histórica, é também um desenvolvimento que é geográfico. Porque, afinal de contas, todo desenvolvimento humano parte de um lugar, parte de um espaço geográfico. Então, esse é outro argumento que a gente discute muito com as meninas. E o próprio Figotes que vai dizer isso ao afirmar que no meio se encontram os elementos históricos e geográficos que resultam no final do desenvolvimento. Ele fala, isso já está dado no meio desde o início. Isso não significa que ele reconhece e cai num determinismo geográfico. Porque as duas grandes críticas que o Figotes que fazia nas aulas de pedologia, que ele tem sete aulas que são muito importantes dele, era o determinismo tanto biológico, hereditário, quanto geográfico. Está certo? E aí, a partir disso, inclusive, é que ele cria um outro conceito que para nós é muito importante, que é o conceito de atividade criadora ou de reelaboração criadora. Porque o que ele vai dizer é que todo ser humano e toda criança o que ela faz é, ao nascer, ela entra num fluxo da história que está espacializada num mundo geográfico. E ela pega esses elementos do mundo, esses elementos sociais, e transformam isso em elementos da sua própria cultura, criando sempre o novo, criando o que não existe. E aí, para quem conhece o Polo Vigodes, o grande exemplo que ele dá é da atividade do brincar. Como as crianças, quando brincam, elas são, na verdade, criando zonas de desenvolvimento iminente e criando algo completamente novo, algo não existente. Bem, meu Deus, aí eu só passo errado. Para nós, então, dentro dessa perspectiva, o outro argumento é exatamente essa ideia das lógicas e autorias infantis. A gente vem reconhecendo, vem fazendo um trabalho, e aí a gente volta àquele pensamento lá do Matheus quando fala de pássaro morto não voa, por isso era um ponto fixo, e claro que isso não é só meu, isso é compartilhado com vários colegas que trabalham essa dimensão da infância hoje, dos grupos que eu tenho participado, é essa ideia que a vivência das crianças é singular e elas se expressam de formas autorais de ser e estar no mundo. E que, portanto, elas não podem ser vistas como uma falta ou menores, mas, na verdade, diferenciadas dos adultos. Quer dizer, as crianças têm uma lógica, uma própria forma de se pensar e que a gente tem que tentar compreender isso. Inclusive, é isso que o Vigótico vai fazer muito fortemente quando faz os estudos lá da pedologia. Ele vai tentar dizer que as crianças que têm defeitos, como ele dizia na época, não é que elas têm um pensamento menor ou desqualificado em relação à pessoa que é dita normal, mas é um pensamento diferenciado, mas isso não tem problema que todos nós temos. Então, é por aí que se dá essa situação. Então, a gente tem trabalhado também com essa ideia das lógicas e autorias infantis nas formações. Eu trouxe mais um exemplo dessa questão das lógicas, bem próprias, mais uma nota de campo para vocês verem, que diz o seguinte, dois meninos pegam os engradados vazios de refrigerante. Um deles entra dentro da caixa e o outro começou a empurrar fazendo um som de carro. Eu que estava próximo a observando, resolvi perguntar, o que é isso, um carro apontando para o engradado? O menino que estava de fora me respondeu, não, é uma caixa de cerveja. Rapidamente questionei, empotando para o menino que estava dentro da caixa. Então, ele é uma cerveja? Não, ele é uma criança, não está vendo? Eles retornam à brincadeira. O menino que estava dentro pulou para fora e disse para o outro, agora entra, entra que eu empurro o carro, entra lá dentro. Isso é um pouco o que a gente está discutindo, as questões das lógicas infantis e dessas autorias infantis das narrativas das crianças. Que, na verdade, até trouxe aqui para a gente ver um pouco, alguns poetas, como o Manuel de Barros e outros autores que vêm fazendo essa reflexão de forma bastante interessante. A Tânia fala muito isso, a colega lá da UF, que, na verdade, toda criança é um poeta exatamente por isso. Ele traz um, eu acho belíssimo esse poema dele, quando ele fala, isso se chama de desexplicação, em que ele fala das linguagens infantis. Ele diz lá, olha, língua de criança é a imagem da língua primitiva. Na criança fala o índio, a árvore, o vento. Na criança fala o passarinho, o riacho por cima das pedras soletra os meninos. Na criança, os músicos desfalam, desfazem-se. Os nomes são desnomes, os sapos andam na rua de chapéu. Os homens se vestem de folhas no mato. A língua da criança conta a infância e tati-bitati e gestos. Bonito isso, não é? Tati-bitati. Eu acho muito bonito mesmo. Então, assim, dentro disso que a gente vem falando, as nossas pesquisas, a nossa formação de professores, esse trabalho lá com essa educação geográfica de crianças pequenas, tem pensado. O nosso desejo tem sido realmente compreender como as crianças pequenas se envolvem com os elementos da cultura geográfica. E como esses elementos emergem em suas vidas cotidianas. Esse tem sido o nosso foco central de pesquisa. Porque a gente tem debatido que se a gente compreende isso de uma certa forma, a gente pode ajudar no trabalho de formação docente, de formação de professores. Inclusive, dos professores, sobretudo das crianças menores, repensarem um pouco essas questões. Aí, então, a gente tem colocado o ponto, como interessa-nos isso, as formas geneticamente embrionárias dos processos de vivência e elementos geográficos, as gêneses da criação e da atividade geográfica autoral. Porque, para nós, isso, e a Luana já até apontou isso também, explica a formação das estruturas superiores de criação e de autoria. Se a gente consegue compreender um pouco isso nas crianças, a gente consegue entender exatamente como se dá essa dimensão da criação e da autoria. E, claro, a gente trabalha com as hipóteses que são hipóteses fundadas naqueles autores, que é o próprio Vigótis e o próprio Bakhtin. As crianças, então, mobilizariam essas funções em condições de coemergência no social, que é o que o Vigótis que vai dizer, é sempre nessa relação com o outro. E o Vigótis que utiliza uma palavra que ele emprega do alemão, que é uma palavra chamada urvir, que tem sido traduzida para o português como protonós. Ou seja, essa ideia de que todos nós sempre nos tornamos humanos a partir do contato com outros humanos. Portanto, nessa relação de humanização que se dá. São eles, então, que seriam as bases do enraizamento das capacidades que mais tarde são individualizadas. Acho que todo mundo conhece aquela máxima muito falada nos cursos do Vigótis, que toda dimensão, primeiro, ela acontece numa dimensão que é entra e para depois virar entra. Quando ele fala disso, ele está participando dessa ideia, dessa expressão chamada urvir. Está certo? E aí, o que a gente vem finalizando é esse debate com as crianças, com as professoras e professores. Se a consciência humana nasce na palavra ou do outro, podemos dizer que a geografia é que se ensina também. Sem ignorar, claro, nessa relação de alteridade. Esse outro é um outro alargado, que posta nele a dimensão do gênero. Afinal de contas, para o Bakhtin, todo enunciado humano ocorre em um gênero. E aqui é gênero discursivo mesmo. E a geografia como linguagem humana também. E para o Bakhtin, todo gênero porta um passado, mas ele também porta um devir. Por isso que ele fala em atividade criadora. Ele fala em grande criação. Está certo? Então a gente vem pensando um pouco nisso. Isso, portanto, e aí o Théo Fabiano também já trouxe um pouco lá na fala dele. Pensar uma geografia que se faz na escola, portanto, me faz pensar que essa relação do outro e essa relação de alteridade como fundamental. O Vigotes tem uma passagem que eu acho muito bonita, que ele vai dizer que a nossa espécie nasce muito frágil, muito precária na sua ontogênese. Nenhum bebê humano sobrevive sem a presença do outro. E ele vai dizer o seguinte, que essa precariedade que pode parecer uma grande desvantagem no longo da história filogenética, porque outras espécies são muito mais elaboradas do que nós, ele vai dizer na verdade, essa precariedade foi o grande ganho da espécie humana. Porque na medida em que nós nascemos precários, nós nos abrimos para o outro. Eu abro para o outro e para o processo de aprendizagem. Então, na verdade, para eles foi um grande ganho filogenético. Porque eu posso, o que a gente faz com os nossos bebês desde o nascimento, é ensiná-los a se tornar humanos. E eu vou, mesmo que inconsciente, um pouco nessa dimensão. quando eu apresento uma colher, por exemplo, num berçário para um bebê que não come, não usa a colher, tem uma autora, colega da nossa área que vai dizer isso. Eu não estou somente apresentando uma colher, mas eu estou apresentando toda uma história humana que está posta ali. Tem toda uma historicidade que está posta ali e que leva a essas grandes dimensões. Então, aqui a gente entra para nós no último conceito que eu queria falar com vocês, para fechar, o Rafael Jardim levantou o papel várias vezes nessa questão. Que é essa categoria que eu acho fantástica do Bakhtin, que tem sido um pouco deixado de lado também, que é o conceito de amorosidade dele. Porque, para o Bakhtin, é essa dimensão da amorosidade que faz com que o outro do e no outro que me torna humano. Eu até coloquei uma passagem de um texto que eu escrevi com a professora Marisol que diz o seguinte, o amor é uma categoria ética para o Bakhtin e para nós. Diz respeito à nossa não indiferença, à escutativa e dialógica com o outro. Mediados pelo mundo, essa força produtiva forma na alteridade constitutiva dos processos e dos sujeitos. Eu acho esse um conceito muito potente do Bakhtin. E aí me lembra uma passagem da Hannah Hannity, que ela vai dizer, a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e com tal gesto salvado da ruína inevitável se não fosse a renovação e a vinda de novos jovens. Aí a pergunta que eu faço, os colegas também começaram com a pergunta é exatamente essa. Como esse ato amoroso que o Kibber Bakhtin é um ato político, um ato ético, revolucionário, pode nos salvar em tempos tão difíceis e sombrios como hoje? A amorosidade poderá salvar a nossa geografia desse desmonte que nós estamos vivendo? Como é que a gente amorosamente vamos tentar viver isso? Porque quando o Kibber fala da dimensão amorosa, não é essa dimensão romanceada ou burguesa da modernidade. Ele está falando como ato revolucionário, da necessidade, inclusive, de morrer pelo outro se esse for o caso. É nessa dimensão extremamente política. Então, eu queria dizer isso para vocês, que são esses itens, esses conceitos, esses autores, é que a gente tem trabalhado essa questão na formação docente, em educação geográfica de crianças e bebês pequenos. E a partir disso, só para fechar, Rafael, rapidinho mesmo agora, eu queria só mostrar para vocês algumas coisas, por exemplo, que a gente vem desdobrando em relação à prática, são crianças mesmo, a partir dessas ideias e dessas teorias. Esse aqui, por exemplo, levando em conta tudo isso, é um mapa dos cheiros feitos com crianças lá da creche. Então, se vocês observarem ali, um mapa, as crianças colocaram que naquele local lá tinha cheiro de fruta, está vendo? Ali tem cheiro de comida. Ali tem cheiro de coisa normal, está certo? Cheiro normal. Ali tem cheiro de comida com coisa antiga. Aqui é cheiro de livro. Então, é um pouco assim, tentando compreender essas lógicas, por isso que o projeto chama-se cartografia com as crianças, e não só para as crianças, porque a gente tem tentado compreender um pouco essas lógicas cartográficas que também é autorais das crianças, é que a gente vem trabalhando. Esse é o mapa que foi feito depois, lá daquilo, a primeira passagem lá, como vocês viraram, era 2005. Esse é o mapa que foi feito depois, levando em consideração que as crianças queriam que colocassem. E se vocês olharem aqui, não sei se a imagem está boa, está aqui o pássaro morto, está certo? Do Matheus, que ele fez questão de dizer que o pássaro morto tem que estar lá. Isso são formigas, aqui novamente o boneco do posto apareceu, está vendo? Então, esse é um trabalho. Esse é o mapa que foi feito da cidade de Areal, foi até um orientando de mestrado, em que ele conjugou as referências das crianças com os adultos, que é uma questão que a gente vem tentando desenvolver no nosso grupo também. A gente vem tentando pensar como a gente pode produzir material cartográfico que referencia também as lógicas das crianças, porque geralmente os mapas das nossas cidades, nossos locais, devem encontrar somente as lógicas adultas, somente as referenciais espaciais dos adultos. Então, esse foi um trabalho que foi feito e depois foi reproduzido para as escolas. Aqui é uma atividade que foi feita lá na creche, em que as crianças estavam pesquisando, estudando, refletindo sobre a questão de fósseis. E a professora, essas crianças não leem, essas crianças, essas que são menores ainda, são crianças de 4 anos, do G2, a professora estava lendo para eles um livro sobre a questão dos fósseis, e aí eles saíram para poder fazer uma coleta de que eles chamaram de gravetofósseis, entendeu? Que eles estão a coletar gravetofósseis no pátio, e montaram esse dinossauro, está certo? Na exposição lá, que ficou exposto lá. E aí depois, um dia, a professora leu, está vendo? Para eles o tamanho do dinossauro. Aí eles foram para o pátio ver quantas crianças precisariam estar emparelhadas para poder chegar a atingir o tamanho de um dinossauro, está certo? E aí chegou o momento que acabou as crianças e não chegou no tamanho do dinossauro, porque não tinha tanta criança. E aí foi muito interessante que aquela menininha, da época que eu coloquei a foto dela, ela chegou à conclusão, então, que esse dinossauro deveria ser um filhote, porque, na verdade, era muita criança que não deu certo. Está vendo? Aí são exposições que são feitas lá. Então, um pouco isso, não queria fechar dizendo isso, que, na verdade, o que a gente tem tentado fazer é isso. Ela é da infância pelo viés do espaço, isso tem sido o nosso trabalho com essa questão da educação geográfica, com as crianças e com a formação docente, compreender as crianças buscando suas lógicas, ouvi-las, sentir suas presenças no mundo, suas contribuições, sua forma de ser e estar. Isso tem sido a nossa tentativa, a nossa contribuição política. E, só para contar para vocês, aquelas bacieiras, a gente viu, mesmo no pensamento das crianças, às vezes, como o pensamento infantil pode ser também colonizado. Então, nós fizemos todo um trabalho, depois, com as professoras, de tentar descolonizar esse pensamento dessa paisagem, que é muito comum, muito marcado pelas histórias infantis, contato da educação infantil, histórias que se privilegia alguns tipos de paisagem. Então, a gente fez todo um trabalho durante um ano, aí eu queria mostrar para vocês como essas mesmas crianças depois fizeram outras árvores, depois que elas ouviram, narraram, vivenciaram outras paisagens, e tiveram outras possibilidades. Eu acho que também é um pouco esse nosso papel, está vendo? De pensar, pelo menos, as macieiras, vocês viram, desapareceram, em parte. É isso, o que a gente quer fechar é isso. É importante, a gente que trabalha como geografia, e trabalha com essas teorias, tanto de Bakhtin, quanto Vygotsky, é um pouco essa ideia que o Vygotsky, que eu acho muito bonito, eu queria se fechar com essa ideia dele, o que nós estamos falando é de um compromisso entre humanos, de humanos para humanos. É a garantia daquilo que nos marca e nos diferencia. É a garantia do próprio processo de imunização das nossas histórias e geografias, está certo? Muito obrigado, espera aí te ajudar. Queria pedir a organização para subir o telão, por gentileza.